Passando o moço fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é se eu ficar com troco Louca a vida é louca, louca a vida é louca Os menor sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lelê era mente Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro a beat, reviscou e cê cantou O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodine e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Sou vitorioso, sou vitorioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Passando o moço fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Só é se eu ficar com troco Louca a vida é louca, louca a vida é louca Os menor sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente O Lelê era a mente Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro a beat, reviscou e cê cantou O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Pedro é um vaso valioso Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.